Que história é essa de que o Flamengo está decidido a contratar o Jesus? Pelo que sabemos, o Flamengo tem manifestado, nas últimas horas, interesse em ter o regresso do Jair Jesus. Mas, também, pelo que sabemos, há outros nomes de treinadores portugueses em cima da mesa, como possíveis treinadores do Flamengo. Vamos abordar estes assuntos. Também vamos abordar a situação do Abel Ferreira, que, ao que tudo indica, vai continuar ao serviço do Palmeiras. Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Nilton. Mais uma vez, vou-vos pedir, subscreve-me o canal e deixe o vosso like, ok? Vamos começar a falar do Flamengo, que está decidido a ter na próxima época um treinador português. O nome mais falado é do Jorge Jesus. Em virtude da época, em 2019, das performances que o Jesus conseguiu através do clube do Flamengo, com os títulos que o Jesus conseguiu em tão pouco tempo, é natural que o Jesus seja o principal alvo da equipa das regatas. Também fala-se em Vilas Boas, que já descartou essa possibilidade, porque ele ambiciona em treinar uma seleção de renome internacional e em que ele possa participar no Mundial da Clube em Catar no próximo ano. Também falou-se, possivelmente, de Carlos Carvalhal, que ano passado o Flamengo esteve muito próximo de o contratar, mas em virtude da situação da pandemia, o Carvalhal decidiu continuar, ou seja, decidiu ficar em Braga. E também fala-se do Pereira, o treinador do Ferner Bartzi, que também pode ser uma forte hipótese da equipa do Flamengo. Também ainda há o Jardim, também há o Marco Silva, há vários nomes em cima da mesa como possíveis técnicos do Flamengo. Mas, como já referi, o principal objetivo chama-se Jorge Jesus. Jorge Jesus não tem conseguido implantar no Benfica o estilo de jogo que ele queria, ou que ele conseguiu no Flamengo. Quando ele veio para Portugal, ele veio com essa ambição, ele veio tão entusiasmado que chegou a dizer na comunicação social que o Benfica ia passar por cima de tudo e todos, no bem sentido, que o Benfica ia dar espetáculo, que o Benfica ia ganhar por goleadas a qualquer equipa. Foi uma frustração enorme, as expectativas foram grandes, mas o Benfica não conseguiu atingir o patamar e as estatísticas da equipa do Flamengo em 2019, e por isso há uma certa frustração com o técnico Jorge Jesus. E, ao mesmo tempo, sente-se também uma certa frustração do Jorge Jesus em relação ao Benfica. Relembrámos que o Luís Fifeira, o grande amigo de Jesus, foi o grande obreiro do regresso de Jesus. O Luís Fifeira não está no Benfica neste momento, porque está com situações relacionadas com a justiça. e acredito e sinto e vejo que o Jorge Jesus sente a falta deste apoio e, por isso, ele vê com bons olhos uma possível transferência, uma possível ida para o Flamengo. Neste momento parece-me uma situação extremamente difícil. O Jorge Jesus tem uma cláusula de restrição de 10 milhões de euros. Não acredito que o Flamengo esteja disponível ou tem capacidade financeira para o fazer. O Jorge Jesus, possivelmente, vai aguentar até terminar a época. Está próximo de conseguir o operamento para as oitais finais da Liga de Campeões. Tem o jogo com o Dino de Kiev em casa, em casa de vitória, e o Barcelona perder ou empatar com o Bayern de Munique. O Benfica passa para as oitais finais. Por isso, é extremamente complicado, neste momento, ver qualquer tipo de prioridade do Jorge Jesus em transferir-se para o Flamengo. Acredito que, se não conseguir entrar na Liga de Campeões, ou se não conseguir chegar aos oitais finais, o Benfica pode vir a ter necessidade de começar a preparar a próxima época. Joga-se de fim de semana, ou seja, sexta-feira é uma partida extremamente importante contra o Sporting. Em caso de vitória, ultrapassa a equipa do Sporting. Não digo que pode chegar ao primeiro lugar, mas que vai, de certeza, estar em segundo lugar, porque o Porto desloca-se ao portimanense e o Porto é favorito para ganhar a equipa do Porto Imao. Em caso do Porto ganhar, o Porto continua em primeiro lugar. Mas há boas expectativas de semana do Benfica ultrapassar o Sporting e, na próxima quarta-feira, ganhar o Dino de Kiev e com uma ponta de sorte, apuramente para os oitais finais. A partir daí, a época do Benfica torna-se extremamente positivo e, por isso, vejo as coisas muito complicadas, muito difíceis, para o Jorge Jesus se transferir para o Flamengo de imediato. Em março, acredito que sim, mas vai depender dos resultados, da performance do novo técnico e também se realmente o Jorge Jesus está disponível para ir ao Brasil ou abraçar uma nova carreira na Europa, porque se o Jorge Jesus não conseguir os objetivos que ele mesmo propôs ao Benfica, não acredito que o Jorge Jesus continua no Benfica em virtude do alto salário, o alto custo para a equipa do Benfica. O Vilas Boas seria uma excelente opção para o Flamengo. é um técnico de grandes performances, é um técnico super inteligente, é um técnico que revoluciona qualquer equipa, mas ele não parece que ele ambiciona, neste momento, ir para o Campeonato Brasileiro, porque ele tem outras ambições e uma delas passa-se por treinar uma seleção com capacidade de ir ao Mundial. Mas nunca se sabe, no futebol tudo pode acontecer, vai do que o Flamengo oferecer e o que o Vilas Boas vai conseguir nos próximos dias ou nas próximas semanas. Outra hipótese, Carlos Carvalhado, que já foi ventilado na época anterior, esteve em conversações muito adiantadas com o Flamengo, em virtude da pandemia, o Carlos Carvalhado decidiu ficar em Braga. É um excelente técnico, um técnico de futebol ofensivo, muito ambicioso, que cria uma grande dinâmica nas equipas, que quer ver golos, quer ver exibições de gala e que tem altas performances nos treinos. Será, possivelmente, uma das melhores hipóteses para o Flamengo neste momento. Mas, como digo, tem contrato com o Braga, está a fazer um excelente trabalho e, a este momento, vejo com alguma dificuldade a saída do Carlos Carvalhado para o Paulo Flamengo. Em março, acredito que tudo será possível. O Marc Silva é um jovem treinador que tem feito muito sucesso na Inglaterra. Neste momento, está a treinar o Fulham, que está em primeiro lugar na Premiership, com uma excelente campanha, com a ambição de chegar à Primeira League. Por isso, o foco do Marc Silva está muito inclinado para atingir a subida de visão e agarrar a Primeira League. Não acredito que esta possibilidade será possível, nem agora, nem em março. Por isso, acredito que é uma carta fora do baralho. O Pereira, o treinador do Fenerbahçe, tem feito alguns trabalhos interessantes. Não acho que ele seja do nível do Carvalhado, do Jorge Jesus, do Vilas Boas ou do Marco Silva. É um treinador que trabalha muito. É um treinador exigente. É um treinador que pede algum rigor. Às vezes consegue implantar o futebol de ataque, mas não me parece que tenha o equilíbrio dos outros treinadores que eu já citei, que conseguem atingir um equilíbrio físico e tático durante praticamente uma época. Mas nunca se sabe. também parece que está na lista dos possíveis treinadores a dirigir o Flamengo. Vamos agora, dá para ver, em caso de houver alguma novidade, vamos estar atentos para dar as notícias dos treinadores portugueses que possivelmente poderão treinar o Flamengo na próxima época. Mas, como digo, a forte possibilidade e o grande desejo dos dirigentes do Flamengo passa pelo Jorge Jesus. Pelo que se fala, já houve uma conversa esta semana, no Brasil, com o empresário do Jorge Jesus, já que o Jorge Jesus tem uns empresários que trabalham para ele na Europa e tem uns empresários que trabalham para ele também, nesse caso, no Brasil. Já houve conversações entre o Marco Braz e o empresário do Jorge Jesus. A situação é clara, o Jorge Jesus tem todo o interesse em regressar ao Brasil, mas que só será feito em princípio no mês de Março. Não acredito que o Flamengo vai pagar a cláusula de rescisão, nem acredito que o Jorge Jesus, que caso consiga o operamento para as oitavas finais das dias campeões e que vença o Sporting este fim de semana para o campeonato português, que nas próximas semanas pode desligar-se do Benfica e sair para o Brasil. Em relação ao Abel Ferreira, como sabemos, o Abel Ferreira fez declarações após o jogo contra o Flamengo que estava muito saturado da situação vivida em Brasil, que ele não tem tempo para descansar, que ele não tem tempo para recuperar energias, que a situação dele estar a fazer jogos constantemente pelo Palmeiras deixa numa situação de desgaste tanto físico, emocional e que põe em causa a saúde do próprio Abel, ele fez essas declarações e muita gente interpretou isso como uma despedida que o Abel ia sair do Flamengo, que não tem propósito de continuar, ou seja, respeitar o contrato, como sabemos, o Abel terminou o contrato em 2023. O Abel é um treinador que tem palavra, independente de passar uma situação extremamente difícil no Brasil, estar longe da família, não conseguir ter tempo para treinar, não conseguir fazer um trabalho mais consistente como ele gostaria de fazer, eu acredito que o Abel vai continuar como treinador do Flamengo. Rejeitou uma proposta esta semana de 20 milhões de euros do Ali Ali, uma proposta extraordinária para qualquer ser humano, para qualquer treinador e o Abel rejeitou essa proposta. Há interesse do Besixis claramente no treinador português, é uma grande equipa da Turquia, mas o Abel em virtude da palavra dada, em virtude do contrato assinado, está a criar situações de querer continuar no Brasil. Ele pretende ter a família próxima, quer que as filhas continuem os estudos no Brasil e isso tudo leva a crer que o Abel vai continuar como treinador do Palmeiras. Os palmeirenses podem dormir descansados, podem estar tranquilos, que o Abel vai continuar com certeza como treinador do Palmeiras na próxima época. Já se fala num planejamento, já alguns jogadores em Portugal que estão a ser sondados com o possível reforço do Flamengo, jogadores esses que já foram treinados pelo Abel e que o Abel gostaria de vê-los na equipa do Palmeiras. Há uma promessa da nova presidenta Leila que o Abel vai ter os jogadores que querem, que o Palmeiras vai ter uma equipa mais forte ainda para estar ao nível do Flamengo e do Atlético Mineiro porque toda a gente sabe, como foi visto e analisado, os dois plantéis do Flamengo e do Atlético Mineiro são muito mais fortes, muito mais equilibrados do que a equipa do Palmeiras. O Palmeiras é uma equipa jovem com sectores com alguns desequilíbrios em que o Abel sente muitas vezes a obrigação de improvisar, de colocar jogadores que não são dessas posições quando com outros elementos ele fazia um outro tipo de trabalho e com certeza teria muito mais sucesso daquilo que a tida tem então. O Abel provavelmente é o melhor treinador de todos os tempos do Palmeiras só lhe falta ganhar o Brasileirão acredito que este ano vai trabalhar para isso vai estar preparado vai ter equipa para embregar com o Atlético Mineiro e com o Flamengo como disse o Abel é uma pessoa de palavra se ele quisesse já tinha saído do Flamengo há muitos meses atrás sempre tem propostas para o Abel praticamente semanalmente aparece um clube interessado no treinador português é um treinador jovem é um treinador que estuda muito os adversários que está sempre evoluindo que quer ajudar as pessoas a crescer como ele tenta aproveitar o que os outros tentam passar para ele e ele é grato ao Palmeiras ele é grato ao Campeonato Brasileiro ele é grato aos brasileiros que o receberam bem e que deram a possibilidade dele crescer e de ser reconhecido mundialmente neste momento o Abel é um treinador de grande margem de grande futuro e acredito que ele vai continuar a fazer um excelente trabalho ao serviço do Palmeiras ok pessoal forte abraço a gente se vê no próximo vídeo